A questão da Lavra da Vunesp, ela diz assim, vamos lá, Carlos e João compraram quantidades iguais, quantidades iguais de um mesmo produto para revenderem e estabeleceram como meta obter receitas totais iguais na revenda de todas as unidades que compraram. Dá para a gente parar a leitura nesse momento e já colocar aqui algumas informações iniciais. Estamos tratando de duas pessoas, estamos tratando do Carlos e estamos tratando do João. Então, o Carlos nós vamos tratar pela inicial C, o João nós vamos tratar pela inicial J, e a questão é bem clara em afirmar que os dois compraram quantidades iguais de um mesmo produto. Então, eu vou dizer que o Carlos comprou, eu vou dizer que ele comprou X unidades, ok? E, obviamente, como são quantidades iguais, o João também comprou, portanto, as mesmas X unidades, ok? E vamos chamar de meta, existe uma meta, vamos chamar a meta de M, ok? Vamos chamar a meta de M, pela inicial. Continuando a leitura da questão, o enunciado agora diz assim, bem daqui, Carlos revendeu cada unidade de toda a quantidade por ele comprada a R$ 45,00. Agora nós vamos tratar do momento da revenda, ok? Eles haviam comprado mercadoria, agora vão revender. E a questão diz que o Carlos conseguiu vender toda a quantidade que ele havia comprado a um preço de R$ 45,00. Então, quanto é que o Carlos, estamos aqui tratando agora da venda, para deixar isso bem claro, quanto é que o Carlos vai conseguir ganhar nesta venda? Quanto é? Ora, se ele vendeu cada mercadoria X, as X unidades, a um preço unitário de R$ 45,00, então, o quanto ele vai ganhar nesta venda é R$ 45,00 vezes X unidades, porque ele conseguiu vender todas as unidades que havia comprado. E a questão diz que, com isso, ele superou a meta estabelecida em R$ 432,00. Ah, então quer dizer que esses 45X que ele ganhou foi igual ao valor da meta mais uma quantia. A questão diz que, com esta venda, ele superou a meta. Meta mais, mais quanto? R$ 432,00. Ótimo, deixa aqui guardada a equação que se refere à venda do Carlos, ok? Que se refere à venda do Carlos. Já em relação ao João, a questão vai falar agora. E diz assim, João não conseguiu vender 40 unidades da quantidade que ele comprou. Ah, então, olha lá, ele havia comprado X unidades, mas na hora de vender, ele só conseguiu vender X menos 40. Ah, muito bem. E a questão diz o seguinte, e cada unidade que vendeu o fez a R$ 46,00. Quanto é que o Carlos vai apurar com essa venda que ele fez? Ele vendeu a R$ 46,00 cada unidade, só que ele só conseguiu vender X unidades menos 40. A questão disse, ele não conseguiu revender 40 unidades. Então, aqui está o total que o Carlos vai ganhar nessa venda. 46 vezes X menos 40. E a questão continua dizendo assim, totalizando, estamos falando da venda do João, totalizando um valor que ficou R$ 1.264,00 abaixo da meta. Ou seja, esse valor que ele vai ganhar vai ser igual à meta menos uma quantia. Que quantia é essa? R$ 1.264,00. Aqui está, aqui está a equação que representa a venda que o João realizou. Vejam que tanto na equação aqui de cima quanto na equação aqui de baixo aparece o valor da meta. Aparece o M de meta. Vamos isolar a meta aqui na equação de cima. Vamos ver como é que vai ficar. Vai ficar 45X. 45X. Esse 432 vai mudar de lado, vai subtraindo menos 400 1.264,00. E se eu isolar a meta aqui embaixo, olha aí, se eu isolar a meta na equação aqui embaixo, vai ficar assim, vamos lá. 46 vezes X menos 40 e esse menos 1.264,00. E esse menos 1.264,00,00. E vão mudar de lado. Era um negativo, mudou de lado, vai somando mais 1.264,00. Ora, meus amigos, a meta é uma só. Aqui nós temos duas equações que representam o valor da meta. A mesma coisa. Então, essas duas equações têm que ser iguais, professor? Sim, daí nós vamos igualar esses dois resultados. 45X menos 432, vamos igualar a 46 vezes X menos 40, mais 1.264. Por quê? Porque tudo representa o valor da meta. Vamos fazer isso na próxima tela. Vamos lá? Opa, vai ficar então assim, 46 que multiplica X menos 40 mais 1.264 vai ser igual a 45X menos 432. Vamos desenvolver aqui essa equação. 46,00, multiplicando pelo parênteses vai ficar 46X menos 46 vezes 40 1.840 continuando mais 1.264 é igual a 45X menos 432. Fazendo essa continha aqui, menos 1.840 mais 1.264 ficou menos 576. Vamos passar tudo que é X para um lado, tudo que é valor numérico para o outro. Então, esse 45X que está aqui positivo, mudou de lado e veio negativo para cá. Ficamos 46X menos 45X é igual a o menos 576 valor negativo, muda de lado e vai positivo 576 e aí você completa menos 432. Fazendo essa última conta, 46X menos 45X é igual a X X é igual 576 menos 432 144. O que é que representa esse valor X? É o número de unidades compradas tanto pelo Carlos quanto pelo João. Descobrimos que o Carlos no início de tudo comprou 144 unidades daquele produto e o João fez a mesma coisa. Agora vamos ver qual é a pergunta da questão. Bem aqui, a quantidade de unidades vendidas por João ora o enunciado falou com todas as letras que o João não conseguiu revender 40 unidades. Nós descobrimos que ele havia comprado 144 unidades e dessas 144 ele não conseguiu revender 40. Portanto, o João só conseguiu revender 144 menos 40 ele só conseguiu revender 104 unidades. Aqui está o nosso resultado e é justamente isso que a questão nos diz. A quantidade de unidades vendidas por João foi 104 marquemos certo para o texto da questão da questão número 2. para o texto para o texto